E em um jogo diferente, onde podemos upar qualquer cartinha prata e ela virar basicamente um novo Ronaldo, me veio a pergunta E se eu upar o pior atacante BR? Vai dar bom? Bora descobrir! Salve galera, Lucas Boss aqui e esse aqui é o primeiro vídeo dessa série upando cartinhas estranhas E quero fazer com muito mais, então a primeira coisa, comenta aí alguma carta que eu deveria upar aqui e jogar com ele E é claro né, pra não perder próximos EPs, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho E se você curtiu a ideia do vídeo, também deixa o seu like pô, tudo isso aí leva 10 segundinhos e ajuda o boizinho pra caramba Então faz a boa, porém quero começar já com um problema O pior atacante que temos aqui no jogo brasileiro é esse tal de Vitinho aqui E o pior que esse Vitinho era até interessante cara, 83 de ritmo e tal né, seria um prazer o palo Porém eu fiquei mais de uma semana tentando comprar essa cartinha aqui Com esse fôlego maravilhoso, com 4 de finta, bem da hora até Mas ele simplesmente não comprava, e por que não comprava Boss? Cara, eu não sei se quem pegava ele tava usando como XP Eu não sei se é, se por acaso nos pacotes aqui, como podemos ver Até os pacotes que tem cartinha prata, geralmente tão dando uma cartinha Ger 60 E você pode pegar e olhar ali, pacotes do Passa Estrela, pacotes como esse aqui É cartinha do Ger 60 pra cima Então, não tem muito onde pegar a cartinha que é Ger 60 pra baixo Sendo assim, a ideia de pegar o Vitinho, não teve como Mas aquele papo né, pô, se não dá pra comprar o cara Vamos usar aqui o pior que temos, mas do que dá pra comprar Logo dos piores, os dois que aparecem são esses aqui, ó O Gustavo Santos e o Vinícius Melo E aí eu escolhi o Vinícius porque ele é mais bonito Mentira, tá? Foi porque eu quis mesmo Uma cartinha 5 barra 3, 3 de finta, fôlego baixo Como pode ver aqui os stats também, não são nada animadores Pelo menos tem ali, ó, um chute trivela Chute trivela, que já é um pouco mais legal E eu acho que eu me empolguei um pouquinho, hein Comprei, eu acho, até mais que Viní do que eu precisava Mas, boss, por que comprou tanto Viní? Para dar ranking nele aqui Eu quero testar ele o mais upado possível Então, ó, vamos dar o primeiro ranking nele aqui Tá aí, ranking 1, dado Para o segundo ranking, é só mais uma cartinha Ranking 2, o ranking azulzinho, dado também Agora, o ranking 3, já pede duas cartinhas Apresente de gift card e não sabe aonde Rei dos coins, acessa a lá Dito isso, ranking 3, o ranking roxo, dado Agora, o próximo, já pede que você envie 5 cornos aqui Então, enviei 5 cornos E com isso, ranking vermelhinho, dado também E já o ranking final, pede que você envie 10 jogadores, né Eu podia colocar até menos aqui, ver se por acaso ia dar certo Mas, mano, não vou arriscar não Vou enviar logo os 10 aqui E boa pra gente Então, tá aí, ó Upado um pouquinho E vamos agora distribuir os pons de habilidade dele E, cara, eu vou colocar mais em finalização Vou, é, mais em finalização, não tem jeito Vou colocar até o máximo aqui em finalização Aí vai desbloquear o finalizador E eu vou complementar um pouquinho com destreza pro homem Vamos ver se melhorou um pouco o stat dele já Do ger 60 ao 65 Vamos ver Ainda continua horrível E essa aqui foi a parte barata, ok? A parte cara é enfiar XP no homem E eu vou ser bem sincero, tá? Uma das minhas grandes tristezas de temporada É você não poder transferir o trade de uma cartinha pra outra Isso aí é bem decepcionante E isso aí ocasiona que se, por exemplo Fizesse mandar o treino aqui, ó Do Nico Williams para o Vinicius Melo Eu teria que enviar o cara inteiro E não só o que ele... Eu não queria enviar a class Eu não queria ter que enviar o jogador Mas, na mecânica que temos atualmente Tem que fazer isso O que é uma pena, mas, velho Eu não vou ficar comprando mais um milhão de cartinha bronze Tchau, Nico Obrigado Já deu uma evolução boa, né? Ó Já aumentou o ritmo aqui Eu vou falar de novo em tristeza Como assim, boss? O corno Como assim, tristeza? Eu vou ter que enviar também aqui, ó O pombo Ai, que tristeza Vai, vai o pombo também E agora Já subi pro nível 23 Eu não sei se eu vou conseguir pegar o nível 30 E pra deixar claro, tá, galera? Tem um método conhecido lá no boss FC Que se você, tipo, treinar Essas duas cartinhas aqui, por exemplo Que são iguais A class 1 Eles dão mais XP Porém, velho Eu não tenho tempo agora Pra fazer isso aí com 1 a 1 Então, eu vou mandar assim mesmo Se eu quisesse economizar coins Primeiro que eu não faria esse vídeo aqui, tá bom? Porque esse vídeo aqui é um desperdício de coins Então, pelo amor de Deus Deixe seu like aí Eu vou usar aqui Quem der pra usar Então, ativar aqui Seleção automática Enviar várias cartinhas bronze E conseguir alcançar o nível 25 Vou enviar mais cartinha bronze aqui Pra pegar o nível 25 Olha, olha, olha Beleza Nível 26 Toma aí Mais cartinha bronze Tem bastante aqui Eu comprei em off e tal Deu pegar nível 26 Nível 27 Quando começar a pegar cartinha prata Eu vou parar de usar, velho Eu queria colocar o nível 30 aqui Mas estão vendo o custo que tá sendo, né, galera? Ó, 28 Ai, eu acho que aqui eu paro, hein? Eu acho que é por aqui que eu paro, hein, rapaziada? Olha Mano, é muita carta, velho 29 Ai Para Para de gastar meus bronze Para Meu Deus, rapaziada Mano, eu vou em vez aqui, ó Que são ger 70 Mas eu parei aqui, galera Pra aumentar pro nível 30 Eu ia ter que comprar muita cartinha E eu não tô disposto agora Mais 29 Tá bom, né? Tá bom, tá bom E bora, mano Isso aqui é bizarro, velho Isso aqui Isso aqui É bizarro, gente Olha como é que ele ficou 103 De ritmo A Velô bateu bem Tá batendo aqui agora Bons set de finalização Não é tão ágil assim e tal Mas no resumão dele 103 8 9 9 9 3 7 4 Ele pegou o Velô parecida com o Ronaldo Perdeu a finalização É, perdeu pro Ronaldo, tá bom? E o Ronaldo não tá tão ocupado assim Mas se fosse colocar o Ronaldo base Pra comparar Se fosse o Ronaldo base Pra comparar Aí ia dar treta Vou colocar ele pro lado de cá, né? Ele tá com uma boa companhia aqui, né? Embora não é aquela cartinha perfeita Tá com uma boa companhia pra jogar E quem diria, hein? Vinícius Melo Parece que ele jogou no Inter já, né? Tem só 21 aninhos Equipe atual Charlotte Football Club O cara tem 3 partidas 0 gols Ai, me surgiu a dúvida, hein? Quantos gols ele será que fez na carreira? É, no Inter Não consigo enxergar aqui, não Mas na MLS Next Pro Ele fez 3 gols 5, né? Bom, na MLS é fácil Quero ver aqui no UFC Mobile Opa, quero ver aqui no UFC Mobile Ele vai ter aqui, ó Quarta, semi e final Para provar o seu valor Vamos, Viní Ó, e lancei aqui, ó O uniforme do Charlotte FC Gostei E tudo respeito ao Ronaldo Mas o 9 aqui da conta Vai ser o Melo Inclusive meu sobrenome, hein? Da hora Da série Informações que ninguém pediu Pô, vamos meter o Zizu aqui com a 10, né? Já tomei preju no ele mesmo Meteu o Qezinha, K8 e poucas O restante tá bom, lasque-se E já vou lhe avisando, hein? Tô há um tempinho sem jogar Tô real mesmo sem jogar faz um tempo Então, ó Já perdoa a gameplay aí É bom dar esse papo E também foco em lances com o Vini E bora que bora meter marcha Vamos, time, bora Quero gol do Vini Gol da lenda Tem que ter E é ele que dá a saídinha, hein? Ele que dá a saídinha Vamos dar uma desvencilhada Pelas pontas aqui, ó Tipo, dando uma moralzinha E assim que der A gente infiltra Ó, já é pra ele agora, ó Já é pra ele, ó Já é pra ele Ui, ó Na assistência Ó, foi assistência, tá? É gol aí pra já abrir o placar Mas foi Ele participou Teve participação Vamos Boa, Matalzinho Será que chega nele? Será que chega nele? Velou ele tem Velou ele tem Velou ele tem E finta, tem? Ah, uma Ô, cacete, velho Dá impressão com o adversário, negada Ele tá jogando de p*** Olha O cara Clica na partida E não joga Vai Joga, filha Brincadeira Às vezes a pessoa tem um motivo pra não tá jogando, né? Ela tem um motivo pra clicar na partida E ficar parado, né? Às vezes tá muito ocupado Às vezes ela quer só deixar o celular trabalhando sozinha Vai saber, né? Vai saber Até porque Nesse modo aqui Se você jogar ele No automatic e perder Você não ganha nada, né? Vamos lá, Vinícius Vai No super chute Eita Esse pênalti aí, Juzão Colocar ele pra bater pênalti Depois a gente tem que lembrar disso É, e é o que eu falei também, né, velho O... Ele tem um físico ruim, velho Primeiro tempo ele faleceu já Pô Assim A mecânica pior que tem É você vencer um cara Ele quitar E a partida continuar Mas jogar com um cara que não tá jogando, velho Também é muito chato, bicho Agora ele tá jogando Tá num carrinho Agora ele tá jogando Vai entender, velho Mas assim É chatinho também Na minha opinião Devia ter uma mecânica de inatividade Igual tem, tipo, no Rocket League, sabe? Porque se a pessoa não tá se mexendo Ela desconectada E vitória pro adversário Ó, tem espaço pra você correr aí, Vini Tem espaço No corpo Não tinha Eu tô tentando Inventar muito com ele, cara Ele não é o cara da invenção, né Ele é o cara da praticidade Bom, a vitória teve Teve participação do homem Adversário Morfado Pra caceta Vamos ver se no próximo jogo Temos mais sorte Vamos lá Começa a segunda partida Esse aqui sim Tem um timaço E tá jogando, né Que é o melhor ainda Olha aí Bola do Zidane Pro Vinícius Vamos, Vini Melo Vamos, garoto Você é a lenda, queridão Você teve a pior cartinha do Brasil Tá, se dá pra comprar Você é o pior Você é o pior Mas você é lenda Você é upado É melhor que vários Calma aí Calma aí Tenta dar a finda Com o Robertão ali Vai no corpo Isso aí, pô Aqui é Vinícius Melo, rapaz Aqui é Vinícius Melo Toma Calma aí também, né, bosta Calma aí também, né Que desarme do Frimpong, hein Já passa, Vinícius Caramba Tô tenta passar o Vinícius Não passei ele, não Mas vamos, olha Ele vai ficar no biquinho da área Pra pegar e só chutar Fica vendo, ó Vinícius Domina Vem cá Vem, Bob Charlton Vem Vem moscando aqui Vem Forcei a amizade Forcei a amizade Olha, me lasquei e foi toda Me lasquei e foi toda agora Mentira, mentira Me lasquei não Lasquei sim Lasquei nada Vamos Tá bom Primeiro tempo foi nós Dá pra ter feito Talvez até mais um gol Se por acaso Que ele laslando Tivesse estado com ele de longe Na first shoot E entrou o Riquelme no jogo, hein Pra mudar Até porque Que foi o que ele tem Só aguenta um tempo também E já perdeu a bola Inventa não Inventa não Inventa não, boizinho Inventa não Faz o simples com o homem Ó Ó Ai, caramba Acabei de falar Faz o simples com o homem E olha o que eu quis fazer, né Mas beleza No corpo Na finta No corpo Tô inventando muito, bosta Para, seu animal Vou tomar a goa agora, véi Que bola Que bola Mas que também saiu do meu goleirão Saiu muito bem Apertei pra ele sair Realmente Ele saiu Sai, Tomori Calmou Ai Caramba Poxa Vacilei Ai Vamos time Vamos Tamo no jogo Ai A questão é agora, né Brasil e Croácia Eu vou mais devagar Ou vou com tudo Eu devia ter ido devagar Calma que ele vai pra cá Calma Ele vai tocar ali Não consegui chegar Não consegui chegar a tempo O som tá lá Boa Vitória 1x0 O básico Gol do Vinícius Moura Dá pra ter feito mais coisa Mas tá bom Tá bom Vamos pra final Agora Confronta aqui Da MLS Há o Chinas Como Inter Miami FCRJ O Boss FC Agora Com o Charlotte Vamos que vamos Vinicão Confio em você Bora Bola em jogo Pra você Ligado No Boss FC Vamos Primpom Passe burro Todo estranho Todo sem espaço Mas o Vinicão Tá ali Vou de corpo agora De corpo de novo E meter um super chute aí Eu vou meter um super chute aí Com o Vinicius Molo Molo É nóis Molo Vamos Vinicius Molo Isso é lindo Cara É o 9 É a lenda Marcação dupla Perfeita ali Matauz e Van Dijk E eu fiz um passe burro E o adversário não Rafinha é brabo Tá? Tem que fazer perto com Rafinha E eu tô me esforçando Nos passe burro Aí eu vou no corpo E aqui tem Não Vou forçar muito não Tô muito longe do gol Vamos forçar mais dentro do gol Vai infiltrar ali Vai Ai Tentei uma de corpo ali Que não foi muito legal Se ele for bem Vai armar bem o jogado agora Dá pra armar bem a jogada agora Quando eu perco essas bolas bobas aí É isso aí que eu gero E olha quem tá lá Vinicius Molo Pô 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 Ataque e defesa O parceiro Linda Sai Capo de Vila Vamos Passe ruim Que passe horrível Deu sorte O parceiro Mas não fui bem não E o Vinicius Tá aqui de volante Do time Tá de volantão E vai pegar essa bola ainda Vai não Vinicius Você vai Não vai? Não vai não Mas manda o segundo homem E cerca com ele Manda o segundo homem E fecha o passe ali Boa Acabou né Era pra tá o Vinicius ali ó Passando Retão Não deu Ai meu Deus Olha a hora que o jogo acaba Eu acho que na cabeça do Vinicius É assim ó Já fiz meu gol Agora vou virar volante É o Vinicius Jesus Bola nele hein No meio de dois hein Aí é só bater né Vinicius Ah é que se alongasse muito Eu podia perder Mas eu fiquei Dá pra ter feito algo melhor E a bola vai nele hein E a bola vai nele hein E a bola vai nele hein Ih que gol horroroso Jesus Ele teve participação hein Mas que gol horroroso E que esse gol aqui Queria falar não Mas dá pra garantir o campeonato hein Dá pra garantir Tomar três gols é difícil Dois é possível É só eu não moscar muito Vinicius Melo Chama o Ronaldo pro jogo Ai Faz eles passarem Aí fiz ele passar um pouquinho Faz voltar Eita pô Bela finta o Ronaldo Aí eu vou no corpo um pouquinho Sai no impedimento o corno Achei ele Ai Achei Hum Tava muito marcado Belo ataque hein Belo ataque Ele foi muito pra ponta hein Essa bola era pra cortar pro mês Esse lance aí Na minha opinião Se ele cortasse pro mês Era mais jogo pra ele Passa Vinicius Melo Hum Ó Ganhou no físico hein Ganhou no físico Pra matar É pra matar Vamos garoto O gaú gaú gaé O gaú gaú gaé Uh Para aí mano Foi mal Não empolguei Foi mal Foi mal Mas Vinicius Tu é lenda Parceiro Está com o número Aposentado Aqui No Boss FC Meu querido Rapaziada Que nem eu comentei Adversário até quitou Com a lenda Vinicius Melo Quer mais vídeos assim Upando Algum motacart Sei lá O atacante mais alto É Algum jogador que já fez sucesso Aqui no Brasil Deu upando E testando ele Algo do tipo Se você curtiu essa ideia Já incentiva com o seu like aí Pô O like Só esquece mano Então dá o like no vídeo Se inscreve aqui no canal Vamos subir Nossos números Beleza Igual o Vinicius Melo Está subindo aqui E vou meter a bola daqui Vou meter a bola daqui Se ele faz daí Meu querido Eu fico nu Mas é isso Rapaziada Espero ter um curtido Deixe o comentário O like A inscrição O sino E o botiquinho Brincadeira Falou Valeu Fui E tamo junto Meus lindos